Eu estou aqui no começo do vídeo para fazer um super desafio com vocês Eu estou no mundo do Free Fire e encontrei dois jogadores aqui perto Vou me preparar com as armas que eu acabei de encontrar, a Scar e a P90 Consegui também um colete, a prova de balas e agora eu vou para o combate Vou enfrentar os dois jogadores que eu encontrei usando a P90 e a minha Scar E eu desafio você a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho antes que eu acabe com os dois jogadores Se você conseguir cumprir esse desafio, você vai ganhar a próxima ranqueada e vai chegar a mestre no Free Fire Eu já estou aqui preparado, tem um Dino verde aqui na frente e eu vou enfrentar o Dino agora Ei Dino, toma essa! Ah não, ele está de P90! Toma essa! Vou me esconder aqui O desafio está valendo a partir de agora! Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho Acertei, mais um pouco e vai ser o fim dele Eu acabei com os dois jogadores e ainda vou conseguir a arma de cada um deles Peguei aqui a AK-47 e mais uma P90 Comenta aqui embaixo se você conseguiu cumprir esse desafio Mas agora que você já deixou seu like, já se inscreveu, bora para o vídeo! Começou o jogo e eu, Robin Hood, vou cair na área mais movimentada do jogo Peak ou Clock Tower E eu acho que eu vou cair aqui em pique mesmo Já pulei, estou indo aqui com a minha super prancha Vou cair aqui na casinha do final Pegar uma arma e já ficar preparado para dar bala em todo mundo que cair aqui junto comigo Desci aqui, já peguei uma VSS Peguei essa 12 aqui, dá para ruxar Ó, carinha que está atrás da árvore vai morrer Vou atrás, vou atrás, eu vou atrás dele Não adianta correr não É hora da 12 em ação Já foi O primeiro já foi Vou continuar com a VSS aqui O cara está atrás da cerca Toma Caraca, não tira nada da vida dele Essa arma é bem ruim, essa arma é bem ruim, velho Eu vou ruxar de 12 que aí eu consigo acabar com ele Essa 12 vai ser o fim desse cara Está se curando aí, meu parceiro Se cura então, porque você vai tomar bala de 12 Tomou, mais um que foi embora Achei o lança granada Vou trocar pela minha 12 E vou jogar de lança Vou jogar de lança essa daqui Então, se eu encontrar alguém, já vou gastar a bala do lança Olha ali, de costa, de costa Só no lança Pum Matei De lança granada Nem percebeu que eu estava aqui Fui escondidinho E já morreu, já morreu Ainda bem que ele tinha uma mochila, tinha mira Agora sim, agora sim Vou pegar famas aqui Vou deixar super equipada Vou jogar de famas essa aqui Hora da granada Kit médico é importante E eu vou guardar aquela mira Essa mira 2x vai ficar guardada Talvez eu precise dela Em um futuro próximo Com uma outra arma Quando acabar a munição do meu lança Tem cara, tem cara, tem cara Caraca, eu tenho que me esconder Eu tenho que me esconder nessa casa Rápido Pula Pula, 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 pula Pula e se esconde Boa Vou ficar aqui Já vou usar o lança granada É isso Vem, vem pra cima Toma É isso Mais uma kill de lança Usei com sabedoria A munição do meu lança granada Eu e mais 6 jogadores aqui A área segura já começa muito pequena E agora eu estou no mundo do Free Fire Todo quadrado Estou aqui no Minirold Pronto pra ganhar Essa partida de Free Fire Eu já vou cair em cima dessa casa Em formato de L Que é igualzinha do Free Fire E eu espero que tenha Uma sniper aqui Vai ser muito fera Eu vou dar muita bala Igual no Free Fire Eu já peguei aqui um crossbow Tem munição Ainda tem gente entrando Algumas pessoas ainda estão Pulando aí de paraquedas Consegui uma MP5 Se aparecer alguém de perto Já consigo usar essa super arma Colete Estou bem equipado Para esse começo de jogo Está na hora de invadir Essa outra casinha aqui Já encontrei um baú Mais uma MP5 Então eu vou pegar apenas a munição Eu estou de crossbow E MP5 O crossbow No Free Fire Está dando muito dano O problema É que Usando crossbow Só dá para acertar Se a pessoa estiver parada Porque se a pessoa se movimentar Aí fica muito difícil Se acertar uma flechada Com o crossbow Peguei uma super metralhadora Vou deixar todas as armas Carregadas agora Vou ficar aqui preparado Para o combate A área segura Vai diminuir Em dois minutos Eu estou vendo Alguém em cima do prédio Eu estou muito longe Para conseguir acertar Alguém lá no prédio Se eu tivesse uma Sniper Seria bem mais fácil Já vou colocar Mais um equipamento Aqui Espero encontrar Uma Sniper Aí vou conseguir matar Todo mundo Mesmo de longe Achei Um colete 4 Já vou colocar aqui Colete 4 equipado E eu preciso encontrar Galera Não estou achando Ninguém até agora Até agora Nada de Sniper Apareceu o pãozinho Aqui que pode me salvar Colete 4 está equipado Já estou aqui Com o pão Da salvação Esse pão É como se fosse O kit médico Se eu comer o pão Eu recupero a minha vida Talvez No topo Desse prédio Eu encontre alguém Se não tiver ninguém Pelo menos uma Sniper Eu tenho que encontrar Lá em cima Eu já vou subir Com a MP5 Não tem ninguém aqui Parece que está Tudo bem Já pegaram Os itens desse baú Olha Toma essa Consegui a Sniper Consegui a Sniper Minha primeira Kill Já peguei aqui a Sniper Está de boa Estou mais que preparado Normal Vou pegar Mais munição E a área segura Vai diminuir Aqui não tem Nada que me interesse Deixa eu ver O que tem aqui Munição Tem muita munição Por aqui Mais munição Acho que eu não preciso De tanta munição Assim Eu posso ficar No topo do prédio Só com a minha Sniper Que eu vou encontrar Todo mundo Usando a minha mira Para cá não tem ninguém Aqui também não Eu vou ficar Usando a Sniper Para encontrar Todo mundo Aqui no mapa Aqui está piscando Mas não tem ninguém Está difícil Está difícil Dá para vencer Essa partida Encontrei Toma bala Matei Parece que só tem Eu e mais um Agora Só eu e mais um Eu vou vencer Eu vou vencer Onde será que está O último jogador Ah Eu preciso Encontrar O último Será que ele está Escondido Em alguma casa É melhor Eu sair por aí Usando A minha MP5 Aqui é uma casa De festa Está tocando Música Aqui Eu vou sair Área segura Está diminuindo Eu preciso Ir para a área Segura Agora Com certeza Eu vou encontrar O último jogador Na área Segura Pelo menos Eu espero Ninguém por aqui Onde será Que está o último Se ele não está Aqui na área Segura Ele deve estar Escondido Em alguma casa Não é possível Está bem perigoso Ficar aqui Tem um esconderijo Secreto Nesse esconderijo Secreto Será que tem Armas Essa porta Está trancada Eu preciso De alguma alavanca Para abrir Essa porta Será que Tem uma alavanca Aqui E tem sim Eu vou abrir A porta secreta É agora Vou guardar Essa capa A alavanca E eu espero Encontrar A arma Mais forte De todas Porta está aberta E aqui Não tem nada Deixa eu ver Nesse baú Muita munição Importante Pão mágico Armadura completa Aqui não tem nada Aqui também não Vou colocar aqui A minha armadura O que resta É um capacete E uma bota Vou deixar o pão Aqui preparado Para ser usado É um kit médico Melhorado Porque é um pão Dourado Esse aqui E até agora Nada do último jogador Achei Achei Toma essa Sai daqui Vence Essa partida Eu sou o melhor Robin Hood O dinossauro Só tem eu E mais um jogador Cheguei até a final Da partida Se eu matar ele Vai ser buiá Eu vou ser vitorioso Primeiro lugar Então Eu tenho que ficar calmo O problema É que O outro jogador Está de lança granada Vou carregar aqui Minha arma E Toma Achei ele Achei ele Eu vou para cima Eu vou para cima Toma essa Se ele me acertar Com lança granada Aí eu vou me dar muito mal É hora De ruxar